Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no trailer de gameplay do Elden Ring, o novo jogo da From Software que está sendo bastante aguardado, um sucessor espiritual da série da saga Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, e Sekiro e todos esses jogos da From Software, eu acabei perdendo o evento e tivemos algumas surpresas ali, como por exemplo essa gameplay do Elden Ring e também parece que teve uma DLC do Death Strange e eu vou procurar para trazer também um react para vocês, então já se inscreve no canal, se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva no canal, o canal voltou a crescer, me segue lá no Twitch, arroba louco baltar, se você for comprar alguma coisa, link na descrição, você vai estar ajudando o canal e vamos dar uma olhada aqui nesse que é um dos jogos que eu mais estou ansioso aí para ver como é que está, vamos lá. Dark Souls de cavalo, mano, Dark Souls of the Colossus Dark Souls of the Colossus Caraca, está maneiro, cara Nossa, mano! Tomou ali, aquela armadura ali, eu conheço, hein, Frontsoft. Para todos nós. Nossa mano, estilo Dragon Slayer, lembra de Dragon Slayer né, que tinha lá no Super Nintendo Ó vamos lá, PS5, PS4, Xbox One X, One S e também o Series X, Series S e o PC também né cara O que é muito bom, bom, o que me pareceu assim, deu pra gente ver alguma coisa da gameplay Pela segunda vez a gente já teve uma outra gameplay que foi bem rapidinha né, do Elden Ring Parece que eles meio que expandiram ali o esquema do Dark Souls né Ainda me lembrou bastante Dark Souls ali, principalmente naqueles ambientes mais fechados Mas, pô, você já nota né, que os caras tiveram um cuidado a mais do que no Sekiro tudo bem né No Sekiro foi diferente, mas o Demon's Souls não teve nenhuma diferença Por exemplo, do que eu vi né, e essa é a minha opinião no Dark Souls 3 do PC né Que tu jogava lá em 8K e funcionava bonitão, igual era o Demon's Souls lá do... É lógico que o Demon's Souls era um pouquinho mais bonito, mas me lembrava muito né Todos os Dark Souls que eu jogava, parecia que era o mesmo jogo ali com uma diferença ou outra E esse daqui cara, a gente já viu ele principalmente nos efeitos de física que já eram muito bons Pelo menos no Dark Souls 3 né, e nesse Demon's Souls Cara, me pareceu bem maneiro né Quando a galera tava falando do Elden Ring, eu tava imaginando um RPGzão né Um RPGzão, não uma aventura com elementos de RPG como eu caracterizo ali O Dark Souls, mas eu esperava um RPG gigante né Como é um Witcher por exemplo, eu sempre dei essa ideia de Porra, imagina o The Witcher com o combate do Dark Souls Só que seria uma coisa muito complexa né, coisa muito grande e tal E eu não vejo nenhum problema, nenhum problema em ser um jogo mais enxuto né, do que um Witcher Mas trazendo melhorias que já são visíveis, como ficou bem claro aqui nesse trailer Porra, janeiro de 2022 não tá tão longe assim né, espero que já tenha resolvido Todas essas questões aí de falta de consoles Eu fico curioso pra saber como vai rodar por exemplo no Series S Porque no Poderoso 5, no PC e no Series X eu sei que vai rodar ali Show de bola E no PS4 e no Xbox One A gente sabe também que provavelmente vai rodar em 30 quadros Mas interessante né, eu achei interessante Não é exatamente da forma que eu pensei que seria Um RPGzão gigante, a gente ainda não sabe Mas não me pareceu Só que pareceu ali um esquema realmente do Dark Souls Expandido né, um universo mais um mundo maior Do que o Dark Souls Tanto que você pode andar a cavalo ali Que era uma coisa que não daria pra gente fazer no Dark Souls Por conta do tamanho dos cenários Então cara, é uma proposta Que eu acho que ficou maneiro Né, e é mais um chamariz aí Embora tenha na geração antiga Vai sair pra geração antiga É mais um chamariz ali pra você que quer jogar Um jogo novo, totalmente novo Com gráficos no máximo 60 quadros e tal E eu achei que ficou maneiro E fico no aguardo aí De mais gameplay E mais informações Também do Elden Ring Coloca aí nos comentários o que você achou Não se esquece de se inscrever no canal É muito importante que você se inscreva aqui Me segue lá na Twitch Pra acompanhar as sagas do canal Se for comprar alguma coisa Link na descrição Se for comprar o Elden Ring aí Quando sair Link na descrição Console e PS5 O Xbox Series S Que tá em estoque lá na Amazon Se você comprar você vai estar ajudando o canal É nóis Tamo junto Um grande abraço E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau